Oi, aham, aham, atenção meninas, vai começar com a mão no joelho, olha só Bota a mão no joelhinho, empinando essa bundinha, bem devagar, na reboladinha Bem devagar, na reboladinha, bem devagar, na reboladinha, bem devagar Vai sentando, vai, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Ela tá sentando, ela tá sentando, ela tá sentando Atenção meninas, atenção, pra botar a mão no joelhinho, Álvaro Viana, paredão, grão de ouro Cara aqui é o rei da mídia Bota a mão no joelhinho, empinando essa bundinha, bem devagar Na reboladinha, bem devagar Na reboladinha, bem devagar Na reboladinha, bem devagar Vai sentando, vai, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, ela tá sentando Ela tá quicando, ela tá sentando Vai sentando, vai, vai sentando, vai sentando, vai Pedro Jorge Mural